Espaço comum, é um espaço adorável. São mais de 30 fabricantes com preço de fábrica, atende atacado, varejo. Agora que tá chegando o dia das mães, pode vir pra cá sossegado que presente da sua mãe, da sua avó, tá tudo aqui. Tem coisas de qualidade sempre diferentes, olha, de muito bom gosto. Essas camisetas de Mangalonga 160, é isso? Olha que bonitas, descoladas, né? Umas estampas legais, a malha é muito boa, vem cá, vem cá, que tem um monte de coisa. Aqui tem umas pessoas em Cotelê também que são um arraso, viu? Vem, leva mesmo que é baratésimo. Esse estande de bijuteria é um mimo, eles é que fazem, tem bijuterias lindas, uso muitas delas e tem relógios também. Quanto? 489. 489 com 7 pulseiras, você vai mudando conforme a roupa que você tá. Legal, né? Aqui tem estande pra criança, tudo bom? Tudo bom. Quanto tá esse conjuntinho aqui infantil? 175 do 2 ao 6. Olha, legal, moletom legal, umas estampas bem bonitas, barato também. Aqui, cartucho de Master System, a partir de 399 a vista, tá? Barato também, aqui no estado da Ficatinho enlouquecendo, vem aqui pro Espaço Comum. É no Espaço Comum esse preço, sim. Essa sapatilha, Isabel Jorgetti, quanto vai tá? 359. Barato, 359, tem sapatos lindos, lindos. Tudo aqui, olha, eu gosto demais. Mesmo de terça a domingo, das 10h e 19h, o Espaço Comum fica na rua João Cachoeira, 491, se bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Entre a Tabapuã e a Joaquim Floriano, do lado esquerdo. Não vai me rar o lado, por favor, que você vai gastar dinheiro do outro lado da rua, hein? 820-6062, Espaço Comum. É simplesmente adorável em todos os sentidos. Dá um punhinho aqui, você vai fazer altas contas. Não vai me rar o lado, não vai me rar o lado, não vai me rar o lado.